Música Música Cachoro! E aí galera aí, VG Rafa na área, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem? Salve, salve meus manos! Salve, salve minhas mina! Bora lá! Vídeozinho tutorial! Galera, esse vídeo aqui vai ser importante aí por decorrer aqui de alguns outros vídeos que eu vou estar fazendo aí que a gente, principalmente quando eu tô fazendo live, inclusive todo dia acontece live hoje vai rolar uma livezinha na parte da noite, sabadeira aí eu não costumo fazer muita live dia de sábado, mas vai rolar porque é todo dia agora, tá manos? Segue aqui ó, Instagram e Twitter, RVG Rafa 1 pra você ficar sempre ligado quando vai ter live porque é notificação do YouTube, vocês estão ligados como é e não esquece, ativa o sininho aí pra não perder nada deixa o like nesse vídeo, vambora! Bora lá! Qual que é a importância desse vídeo? É de justamente você poder usar o seu time do MyClub lá no modo treino porque normalmente a galera, né pra tá melhorando suas habilidades por exemplo tem muita gente aí que não treina nada aí às vezes vai bater uma falta perde uma chance de fazer um gol de falta perde uma chance de fazer um gol de bola parada no escanteio que é muito importante treinamento principalmente de marcação então tudo isso vai sair nesses próximos vídeos, tá bom? e é muito importante a gente seguir isso aqui de colocar o seu time no MyClub porque a nossa ideia é jogar com o MyClub é onde é o mais fácil live é jogar no MyClub se você não joga MyClub é só pegar o time normal e fazer o treinamento normal porque no MyClub, por exemplo a característica desse Messi muda muito tá vendo aqui, ó ele é 98 curva 99 chute colocado então isso aqui muda muito na hora de bater uma falta com o Messi normal com o Messi do Barcelona em si entenderam? então essa é a importância, fechou? antes de salvar o time eu quero mostrar pra vocês uma forma aí de ganhar Futebol Points que a galera sempre pede então bora lá só lembrando pra vocês que tá rolando hoje isso aqui é você ganhar até 900 Futebol Points, tá? o primeiro link eu vou deixar todos os três links na descrição o primeiro link é pra você jogar votar aqui, ó no melhor jogador da Juventus o segundo link é pra você assistir os jogos da iFutebol Pro, tá? então é outro link o segundo link e o terceiro link é o link de você votar no ganhador do jogo entre Barcelona e Bayern de Munique tá legal? esses três links eu vou deixar aí na descrição fechou? o link de assistir a partida, galera é esse aqui, ó você vai logar colocou sua Konami D você só vai escolher em qual em qual plataforma você quer assistir tá, mano? aí vai abrir o link da live do jogo aqui abriu na Twitch por exemplo tá bom? então é só isso fez isso aí, mano? você já tá registrado fechou? mesma coisa aqui é pra escolher o jogador da Juventus você não precisa de votar se você não quiser tá legal? você só vota se você quiser o importante é você fazer aqui, ó fazer o seu login pra tá ganhando então você bateu o login aqui e mete bronca lembrando, ó você tem que ter Konami D, né? se você não tiver Konami ID não tem como você votar pronto só de carregar o link aqui já foi tá vendo? aí aqui você vai ter a opção de votar clica só pra registrar que você foi lá votar porque você vai votar no Twitter isso aqui não tem nada a ver tá bom? mas se você quiser achar importante aí votar em qual jogador você acha vamos fazer rapidinho aqui, ó primeira votação Bonucci, Quadrado ou Chesney? vou de Chesney tá dando Bonucci por pouco segunda votação Morata, Betancourt e Arthur vou de Arthur, mano disparado Morata e lá na... não aqui na parte de trás The Light McCain e Kulusev vou de Kulusev aqui tá dando The Light destruindo aqui a galera sempre vota no jogador mais modinha vamos dizer assim fechou? então aproveita lá porque são 900 é futebol points faz esse link aí agora vambora aqui, ó vamos salvar este time pra gente poder quando quiser treinar com ele poder treinar com ele também esse vídeo aqui é bom pra galera que sempre pergunta durante a live, né? então primeira coisa que você vai fazer você escolhe o time que você quer você vem aqui no gerenciamento coloca o time que você quer o jogador que você quer tá? do seu MyClub jogadores que você mais usa principalmente pra ter falta jogador que mais só pra... que você usa pra cabecear no escanteio entre outras opções primeira coisa que você vai fazer aqui vai vir no menu de configurações e vai vir aqui, ó gravar dados do time vocês podem ver aqui que eu já tenho alguns times gravados então você pode gravar vários times diferentes e depois ficar utilizando eles entendeu? vamos gravar aqui no novos pronto salvou como você vê como eu vejo meu time agora Rafaão não só pra treino até se você quiser fazer uma partida por exemplo uma partida amistosa contra a CPU dá pra você usar seu time também a gente vai sair aqui do MyClub quando sair do MyClub a gente vai carregar esse time lá no modo treino tá legal? então vamos embora aqui, ó vamos aqui lobby treino vamos no modo treino vem no modo treino treino de habilidade treino livre treino livre que aí a gente escolhe quem quiser como carrego o seu time você vai vir aqui, ó no último desce tudo dados do usuário ok vamos colocar um time aqui qualquer o Barcelona e você vai carregar os dados do time esse é o último time que eu gravei no dia 10 do 4 é esse que eu acabei de gravar agora então vou apertar X nele e pronto carregou esse time você pode ver que esse time vai estar disponível agora pra gente poder jogar tá vendo aí Donaruma Puyol é o nosso time do MyClub é o nosso time do MyClub com a nossa formação e tudo mais então esse vídeo vai ser muito importante por essas opções da gente poder escolher o jogador que a gente quer certinho pra ver pra fazer um treinamento de bola parada pra fazer um treinamento de escanteio e por aí vai porque como eu falei pra vocês é importante a gente treinar com esse time aqui pelo caso das diferenças de habilidade ó aqui tá treino livre vamos colocar um treino livre aqui e vamos dar ok pelas diferenças de habilidades porque cada cartinha ela tem um número diferente do outro entendeu então às vezes se você treinar com o Messi normal do time do Barcelona vai ser diferente de como você joga com ele com o seu time do MyClub evoluído tá então fica a dica aí bora bater uma faltinha aqui com com o Messi falar nisso eu vim aqui no treino bora colocar uma faltinha né faltinha aqui deixa eu colocar a faltinha aqui pronto colocamos faltinha vamos bater uma faltinha aqui com Messi e Cristiano daquele jeito que o Messi gosta daquele jeito que o Messi bate na Champions aí a gente vai vir aqui vai colocar o Messi vamos ver quem vai inventar aqui foi o Maldini não tem problema não e aqui mano você vai poder usar e abusar e treinar as características por exemplo o meu Messi eu sei que tem muita curva então eu vou aqui ó bato com ele e puxo na curva foi muito forte tá vendo isso aqui cara pra você no jogo faz muita diferença viu galera mas muita diferença mesmo bora ver o Hernandes aqui como ele bate ó o Hernandes ele já não tem tanta tanta curva e a força dele é é pegar a bola mais alta então aqui o Messi de novo vamos bater antes de segurança com o Messi aqui ó tem que ser um pouquinho mais forte da barra e isso aqui no jogo é igual eu falei pra vocês é muito importante pra você tá marcando um gol o backhand já é muito forte a falta dele ó então você não precisa de pôr tanta curva mas se você conseguir bater falta você puxa mais uma vez batendo na barreira tá vendo faz um tempinho que eu não treino falta olha só quantas chances eu perco aí de não tá treinando não tá sabendo como bater essa falta certinha e por isso aí eu posso perder alguns gols bate muito forte malau hashtag pegou e com com essas oportunidades aí eu poderia ter feito alguns gols que eu não fiz durante a partida justamente por isso por isso que é importante velho ah como é que faz isso como é que faz aquilo mano o principal de qualquer jogo é treino na trave aos pouquinhos você vai pegando esse jeito dele de bater a falta e vai melhorando seu jogo tá então como foi pra vocês um gol de falta por exemplo é muito importante durante a partida vamos ver se agora vai aqui pelo menos foi agora foi foi nada tá vendo tanto que é bom dar uma treinadinha eu mesmo igual eu tô falando tem muito tempo que eu não treino velho e isso no jogo pô velho altas chances perdidas bora lá que agora vai tem que ir né mestre agora foi agora foi mano aí aqui é só alegria mano você já pegou o estilo mais ou menos do jeito dele bater entendeu agora é questão de força questão de de curva que você coloca ou puxar o analógico essas paradas são muito importantes agora tá vendo aí é caixa mano agora e vai mudando de posição vai mudando de posição porque o jogo em si vai trazer várias posições pra você bater mas cara do Messi você já sabe qual é a quantidade de força passou um pouquinho mas ainda deu pra colocar bastante no ângulo então você vai aprender a pegar essa essa força a pegar essa curva e é lógico cada jogador uma característica né por exemplo vamos colocar o Cristiano Ronaldo aqui o Cristiano Ronaldo bate muito forte na bola e seco então mano bora ver se vai passar o Wallace o Wallace na mão persegue cada um com sua característica vai mudar muito pega aí Hernandes também recomendo na hora que você for fazer aqui deixar o jogador certinho pra bater a falta bora lá o Messi não precisa de muita curva tá vendo acabou velho acabou e treina mano treina vai por mim que vai retornar isso pra você legal futuramente aí trazendo mais tutorial tanto do 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 quanto escanteio quanto outros tutoriais aproveitando aí o seu time fechou videozinho de sábado deixa o like aí cateouro pra fortalecer a noite tamo live visada hoje sabadeira que não é uma live que eu costumo fazer sempre então se liga aí no canal vou finalizando por aqui matilha tamo junto se você é novo clique em se inscrever faça parte da matilha é nóis galera RBG Rafa valeu falou é nóis fui tamo junto tô tô ciente antes da batida tá ligado tipo an 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 cachorro an cachorro an an cachorro an cachorro cachorro an cachorro andra e foca suave dá um jet de cap cachorro